Hoje, conversei pela primeira vez com minha mãe sobre maconha. Tenho 24 anos e fumei maconha pela primeira vez quando tinha 12. E logo na manhã seguinte, ela achou o resto do bagulho na minha carteira. Isso porque fui egoísta, porque eu podia ter dado o fina pro chapa que me levou pra fumar. Nessa manhã, o desespero era evidente no olhar de minha mãe, que passava por uma crise no casamento, recém mudada para um bairro distante, sem as vizinhas de quase uma década de convivência. Ainda ver seu filho, caçula, se deixar influenciar pelo mundo das drogas era realmente o fim. Nesse mesmo dia, ela só me deu uns esparros. Disse que ia contar pro meu pai e jogou toda a sobra da balinha, que ainda dava pra fumar um fim pela pia do banheiro. De lá pra cá, chamou minha atenção uma dezenas de vezes. Por causa do cheiro, por causa dos vizinhos, por causa do que faz mal. Por causa de mil e mil por causas. Fui inclusive morar com meu pai por algumas semanas, o que não adiantou de muita coisa. Passei um dia sem fumar, mas na minha primeira saída foi cheque. Fumei um bet. Hoje, ela chegou e abriu a guarda. Com os olhos vermelhos, olha a tua cara, como é que tu vai conseguir trabalhar desse jeito? Todo dia a mesma coisa. E eu, como é que eu consigo trabalhar desse jeito? Pensa que é fácil isso, há quantos anos a mesma história? Pensa. Todo santo dia a mesma coisa, já era pra você estar no seu trabalho, eu já tô atrasada. Olha, todo mundo bebe, fuma por aí, nos bares, no meio da rua, ninguém reclama e o pior, é incentivado. Mas eu prefiro que você fume cigarros do que essa coisa fedorenta. É, eu sei que faz mal, mas é só saber usar. Saber usar o que, Sérgio Henrique? Tu vive com as mãos treinadas esquecendo das coisas? Você tava indo mal o teu raciocínio e me rindo pro tempo? Isso já faz muito tempo, já. Sim, mas o que é que eu faço de mal? O que é que eu faço de errado? Mas pode fazer, como é que tu vai iniciar uma empresa desse jeito? Tu ainda é um estagiário, rapaz. Mãe, as pessoas tem que me respeitar no local de trabalho pelo que eu sou profissionalmente. Pode até ser, mas eu prefiro que você fume bem longe daqui, bem afastado. Mas tem tanto médico, advogado, juiz, doutor, que fuma e fumou a vida toda e não tem problema nenhum, consegue ter uma vida normal. E qual é o futuro que tem que ficar fumando? Isso só faz pra adjudicar. Mas é melhorar. Melhorar? Melhorar, mano. Melhorar a percepção pro mundo. Que percepção? Criação, inspiração, arte, vida. Não vê o Gil? Que Gil? Gil, mano. Gilberto Gil, músico que a senhora gosta tanto. Olha, ele fumou maconha a vida inteira e agora é ministro. Não vê? As composições dele, ele mesmo disse que fez tudo chapado. Pode até ser, mas eu não acho isso certo. Mãe, o importante é saber o que faz. É buscar o equilíbrio. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto